Bom, esse é um vídeo que o Eu do Passado gostaria muito de ter visto, porque com esse vídeo eu teria melhorado e muito a minha forma de socializar com as pessoas e vencer a minha timidez. Esse vídeo é mais como um diário pra contar as minhas experiências e como eu fiz situações que me davam muito medo se tornarem simples pra mim. Eu espero de coração que eu possa ajudar pelo menos uma pessoa com esse vídeo e isso me deixaria muito feliz comigo mesma. Então já pega uma bolachinha pra comer, não esquece de tomar água e hoje a gente vai tentar superar a medo e a timidez. Há muito tempo atrás eu trouxe um vídeo aqui no canal intitulado Timidez e nesse vídeo eu expliquei como a timidez pode prejudicar nossas vidas e o nosso convívio social do dia a dia. Eu também contei sobre experiências que eu tive durante a minha vida, as consequências por eu ser muito tímida e como eu lidei com essas situações que no meu ponto de vista eram bem complicadas. Mas hoje, parando pra pensar, eu sinto que eu melhorei um pouco isso em mim e eu queria compartilhar a minha experiência e evolução e quem sabe ajudar você que passa pela mesma situação que eu. Em várias situações durante a minha vida, o fato de eu ser muito tímida me fez sofrer bastante. Por exemplo, pra fazer uma apresentação na escola pra sala toda. Era horrível porque todo mundo te observa atentamente esperando pra ouvir o que você tem a dizer. E só de pensar nisso já me dá até calafrio. Mas nesses casos, o que eu fazia era só fugir dessas situações o máximo possível. Hoje em dia ainda acontece, mas não é tão amedrontador como antes. E talvez eu tenha conseguido controlar essa situação constrangedora pra mim. Mas eu pensei em refazer esse vídeo justamente por eu estar revendo os vídeos antigos aqui do canal. E aí, vendo o vídeo de timidez, eu lembrei que desde quando eu postei aquele vídeo até agora, eu fiz um pequeno progresso. Pequeno, porém ainda é um progresso, né? Então eu acho que vale a pena dividir isso com vocês e se eu melhorei, provavelmente pode ajudar pelo menos um de vocês. Sabe, eu acho que conforme o tempo vai passando, a gente vai aprendendo a lidar melhor com as situações do nosso dia a dia sem precisar se esconder o tempo todo, como eu sempre fiz durante praticamente a minha vida toda. Quando literalmente qualquer situação que envolvia me comunicar com pessoas aparecia, eu já tava correndo pra bem longe pra não precisar passar por ela. E me senti extremamente desconfortável. Mas com o passar do tempo, eu sinto que eu tô melhorando. É de pouquinho em pouquinho, mas as coisas evoluem sem nem a gente perceber, né? Então logo talvez eu esteja por aí conversando tranquilamente com as pessoas sem nem me preocupar. Eu até cheguei a pensar que depois que eu voltasse a estudar, depois da pandemia, as coisas iriam piorar por conta de eu ter ficado quase dois anos sem aulas presenciais e eu estar bem desacostumada. Mas não. No meu primeiro dia de aula, eu confesso que eu tava muito nervosa. E era tanto nervosismo que eu já tava em dúvida se eu realmente ia pra escola ou deixava pra tentar outro dia. Mas, né, talvez nesse outro dia eu pensasse essa mesma coisa. Então eu deixaria de novo pra ir um outro dia e no fim eu não ia estudar nunca mais. Então mesmo não querendo ir, eu tive que tentar me esforçar e enfrentar o meu medo. Eu fui pra escola e quando eu cheguei lá, por incrível que pareça, ficou tudo bem. E eu não fiquei tão nervosa na sala de aula como eu imaginei que ficaria. E pela primeira vez na minha vida, eu até consegui conversar bem com as pessoas desconhecidas que eu nunca nem tinha visto na minha vida. Na hora, eu nem percebi o milagre que tava acontecendo, só aconteceu e pronto. A interação que eu tinha medo e vergonha fluiu naturalmente. Mas depois que eu voltei pra casa, eu fui parar pra analisar e pensar nesse primeiro dia de aula. E cara, eu fui tão bem. Eu acabei foi superando as minhas expectativas por completo e eu fiquei bem feliz com isso. Eu sei que isso pode parecer bem bobo pra algumas pessoas que socializam sem nenhum problema, mas pra alguém como eu, uma pessoa extremamente tímida, isso foi incrível. E a sensação eu não tenho nem como explicar. Dentro de mim eu comemorei muito pela minha pequena conquista e só quem passou por isso sabe a alegria que dá na gente de conseguir superar pelo menos um pouquinho a timidez ou qualquer outro medo limite que a gente tem. Mas isso foi basicamente um pequeno empurrãozinho que eu me dei nas costas. Mesmo que a situação seria incômoda pra mim de certa forma, eu me forcei a enfrentar o meu medo porque eu sabia que seria bom pra mim. Então essa é a primeira coisa que me ajudou a lidar com a minha timidez. Me forçar a enfrentar a minha timidez em situações que eu tinha medo. Eu sempre quis ser alguém que conversava bem com as pessoas, mas pro meu azar eu acabei virando o oposto disso. Mas eu já acostumei e na maior parte do tempo eu acabo preferindo ficar mais sozinha do que rodeada de pessoas. Só que em certos momentos é bom saber conversar, né? Porque pra vocês terem noção, eu tinha vergonha até de falar com os professores e perguntar alguma coisa. Eu podia ficar em dúvidas, mas eu não perguntava de jeito nenhum o que eu tava querendo saber. Mas como isso atrapalha bastante, eu tive que aprender a fazer isso e me arriscar mais. Porque pra gente conseguir superar algum medo, a gente precisa enfrentar ele, certo? Quando você imagina a situação que você tem medo, ela parece uma situação impossível de resolver. Como se fosse um gigante na nossa frente. Mas quando você enfrenta isso, entendemos que nem era tão ruim quanto imaginávamos. Como o próprio medo do escuro, que a maioria de nós já teve quando éramos mais novos. Mas quando vamos crescendo, esse medo só passa. Ou talvez não. Eu não entro no escuro depois de assistir um filme de terror nem que me paguem. É igual quando a gente é criança. A gente vê algo que parece ruim e diz que não quer e que aquilo é ruim sem nem ao menos experimentar. Eu acho que uma coisa que ajuda muito a gente a superar a timidez é sempre ter um amigo por perto. Uma pessoa que te traz confiança e segurança, sabe? Andar com pessoas assim faz muito bem. Porque essas pessoas fazem com que toda essa situação que parecia horrível sozinho se torne uma coisa mais leve e agradável pra gente. Duas pessoas cagonas é melhor do que uma. O que seria do salsicha sem o Scooby-Doo, né? Eu sei que às vezes é bem difícil ver pessoas extremamente sociáveis por aí e perceber como elas parecem ser tão queridas pelas pessoas. É algo que deixa algumas pessoas bem inseguras por pensar que talvez ela não seja tão interessante assim por não saber conversar e puxar assunto. E é por isso que ela pensa que talvez mereça ser deixada de lado em situações sociais. Mas eu descobri que pra vencer a timidez é bem importante trabalhar a autoestima. Olha, ninguém é igual a ninguém. Todos somos únicos da nossa maneira. E ninguém é melhor que você simplesmente por ser uma pessoa popular ou saber conversar com mais facilidade. Uma coisa que pode fazer com que você se sinta mais confiante é pensar nas coisas que você faz muito bem e se orgulhar disso, independente do que as outras pessoas falem ou pensem. Porque desse jeito a timidez fica em segundo plano. E conforme o tempo vai passando, ela vai se minimizar cada vez mais. E quando ela se tornar algo bem pequeno e não como o fim do mundo como algumas pessoas veem, incluindo eu, mais ela vai embora e mais fácil vai se encarar situações difíceis. Parece algo impossível? Parece, mas eu juro que não é. Eu ainda tô tentando melhorar como talvez muitos de vocês também, mas tudo acontece no seu tempo. Algumas pessoas conseguem superar a timidez mais rápido que outras, mas o que importa mesmo é que se você continuar tentando, no fim vai dar tudo certo. Então não pensem que vocês tímidos nunca vão conseguir superar isso, porque vocês vão sim. Mas também sempre tentem se arriscar um pouquinho mais além dos seus limites com... Se arriscar, eu digo, tentar dar bom dia pra alguém estranho na rua ou no ônibus, por exemplo. Isso é meio simples, porque na maioria das vezes a pessoa vai te responder com um bom dia novamente e talvez soltar um tudo bem. No máximo, o que ela pode fazer é não te responder, mas tá tudo bem, você fez a sua parte e foi simpático. Então se orgulhe de você mesmo. Se você tem vergonha de fazer isso, tenta fazer isso todos os dias por pelo menos uma semana. Por mais que você morra de vergonha, você vai perceber que isso, por mais que pareça bobo, é uma pequena conquista pra te dar confiança a se arriscar mais. E depois te dar ainda mais confiança. Esse vai ser o motivo que você pode se orgulhar de você mesmo. Às poucos, essas pequenas conquistas vão te dando mais coragem de, por exemplo, puxar assuntos com estranhos e socializar com pessoas mais facilmente. Então, esse peso que você sente vai ficar cada vez mais leve. O problema é que pensar demais acaba fazendo com que a gente não consiga fazer absolutamente nada, por sempre ficar calculando detalhes minúsculos que, na verdade, ninguém nem repara. Como o modo que você se veste ou, principalmente, como você age. Enquanto você tá ali analisando todas as possibilidades de como você deve agir ou o que fazer, outras pessoas não tão nem ligando. Porque, na verdade, elas nem reparam tanto assim você quanto você imagina. E é a verdade. Eu mesma não reparo nos outros, então, na lógica, ninguém deve reparar tanto nas outras pessoas também. Vamos imaginar a seguinte situação. Imagine que, além de mim, tem uma outra pessoa bem tímida no mesmo local. Como uma sala bem pequena, por exemplo. Um de frente pro outro. E essa pessoa tá ali, pensando que eu tô reparando nela. E ela tá super desconfortável por esse motivo. Mas, na verdade, eu não tô nem pensando em nada. Eu só tô ali boiando no meu próprio mundinho. E talvez nem percebendo que ela tá ali de tão distraída que eu tô com uma outra coisa. Não faz sentido se importar com o que os outros dizem ou pensam de você. Mesmo que reparem em algum momento, você tem que ser você. Independente do que as outras pessoas pensem. Tem uma frase bem conhecida que é Se você soubesse o quão rápido as pessoas vão esquecer de você quando você morrer, você não se preocuparia tanto com o que elas pensam. Ela pode parecer uma frase horrível e triste, mas não deixa de ser verdade. Viva por você e não tenha vergonha de ser quem você é. E faça o que você gosta. Cante, dance, pule e ignore as pessoas. Porque ninguém tem nada com isso. Se preocupe só com o que você pensa de si mesmo e seja feliz do seu jeito. Pode ser que até que essa timidez seja superada leve um tempo. Mas é como dizem. Sem esforço não há conquista. Sem conquista não há mérito. Sem mérito não há glória. E sem glória não há orgulho pra olhar pra trás e dizer que tudo valeu a pena. Então por mais que você queira desistir por achar muito difícil fazer pequenas mudanças no dia a dia, como tentar puxar assunto com alguém na escola ou no trabalho, uma hora você vai entender que toda essa timidez era só uma coisa boba. Que você mesmo começou a imaginar que era um monstro de sete cabeças. Se você imaginou esse monstro na sua mente, você é o único guerreiro que pode lutar contra ele. Talvez esse não seja bem um vídeo, mas sim um diário pra mim mesma do futuro. Como no vídeo que eu fiz há muito tempo atrás contando as minhas experiências sendo tímida. No futuro eu quero ver esse vídeo e lembrar como foi e tá sendo esse momento que eu tô tentando melhorar isso em mim. Pode parecer que eu falo super bem aqui no vídeo, mas eu erro bastante e tiro as partes pra não ficar chato. E também nesse exato momento eu tô no quarto falando sozinha. Credo, pensando desse jeito parece que eu sou doida, né? Bom, mas falar sozinho é mais tranquilo do que falar com várias pessoas. Meu Deus, eu tô falando sozinha. Voltando ao ponto. É claro que eu não vou ficar só falando e falando isso aqui pra vocês sem nem fazer nada pra mudar isso na minha vida. Eu tô colocando em prática cada coisinha e com a ajuda das pessoas que eu confio e seguindo as coisas que eu falei, aos poucos eu sinto que eu tô melhorando. Esse é um vídeo que eu gostaria de ter visto antes e se eu puder ajudar pelo menos um de vocês a superar o mesmo medo que eu tô tentando superar, eu vou ficar muito feliz. Então comentem aí se você já foi uma pessoa tímida, se tem amigos que são assim ou se você passa por isso. Você pode comentar a sua pequena conquista de ter conseguido falar ou fazer amizade com uma pessoa nova. E seria muito legal se nos comentários vocês compartilhassem a experiência de vocês assim como eu fiz no vídeo. Assim ajudaria mais pessoas que passam por isso a tentarem melhorar. Eu vou ler cada um dos comentários, hein? Enfim, é isso. Muito obrigada por me assistir até aqui e até o próximo vídeo.